Hoje é um dia especial porque a convite da Torquai, eu tô aqui pra trazer o primeiro review de produto aqui no canal. Vai ser a primeira vez que eu analiso um produto destilado aqui e trago pra vocês as minhas considerações sobre os pontos positivos e negativos desse produto, olhando ele de uma forma bem geral, bem ampla. E hoje eu resolvi fazer algo melhor do que só analisar o produto aqui na frente da câmera. Hoje eu vou te ensinar a degustar um destilado. Te ensinar em quatro etapas super simples como você analisa e degusta um produto destilado dessa forma. Hoje a nossa análise vai começar com essa belezinha aqui, que é a versão London Drive do gin da Torquai. Então, vem comigo depois da vinheta. Vamos! Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. Hoje é dia de análise de produto, então senta confortável aí e vambora. Mas antes da gente começar, é importante eu te dizer que eu não sou um sommelier de gin, tudo bem? Eu não sou um profissional especialista na degustação e análise de gin e outros destilados. Mas como eu tenho muitos anos aí de experiência na área de bar, de coquetelaria, eu tô aqui humildemente querendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você. Tudo bem? Então tudo bem. Vambora! Bom, nós vamos aqui dividir a nossa análise em quatro etapas que vão englobar aí todas as principais características do produto. E também vai facilitar o nosso processo aqui de degustação, também facilitando o teu processo de compreender etapa por etapa, coisinha por coisinha, que eu tô ensinando aqui. Beleza? Então vambora! Bom, as quatro etapas que a gente vai seguir aqui nessa análise são embalagem e garrafa, aparência do líquido, aroma e depois, por último, o sabor. Tudo bem? Então vamos, uma por uma, você vai entender como isso aqui vai ficando mais simples. Vamos começar aqui pela embalagem. O que a gente pode ver aqui na garrafa do gin Torquai? Temos aqui uma garrafa anatômica, fácil de manipular. Isso pra mim é um ponto importante quando eu vou comprar minha bebida, principalmente quando é uma bebida assim, como um gin, uma vodka, um gum, algo que eu vou utilizar várias vezes durante a noite. Se é, sei lá, um whisky de 18 anos que eu vou tirar uma vez da prateleira, duas na noite, eu não me importo tanto com a anatomia, com a forma de segurar a garrafa, com o confortável é manipular. Mas se eu vou ficar tirando ela 30, 50, 100 vezes do meu speed rail durante a noite, eu prefiro uma garrafa que seja anatômica, tá? Mas isso é um detalhe. Outra coisa importante aqui é a cor, né? Eu gosto muito desse conceito de garrafa colorida, pro gin, pras bebidas em geral, porque isso traz personalidade pra marca, né? Isso traz uma cara só dela. Porém, o problema de várias marcas é que quando você deixa a garrafa inteira colorida, você tem dificuldade de olhar o líquido lá dentro e ver a qualidade do líquido lá dentro. Já essa garrafa da Torquai, eu achei interessante que ela é roxa em cima, ela é roxa embaixo e no centro ela fica mais transparente. Eu virei ela pra vocês conseguirem enxergar. Interessante, né? Um ponto interessante do produto. Rótulo agora. Temos aqui o rótulo principal, com o logo, falando aqui o tipo de gin, London Dry, quatro vezes destilado. É um número ok de destilação pra um gin, considerando que ele tem que se tornar um álcool neutro primeiro, pra depois receber os botânicos e tudo mais. Tá ok. Uma graduação alcoólica 45 tá legal. E temos aqui também um selo, que diz... Décimo nono concurso de vinhos destilados do Brasil. Medalha de ouro Spirits. Legal já expor o prêmio da marca aqui na garrafa. E outra coisa que eu tô vendo aqui, é que não temos um contra rótulo muito rico, tá? Isso já fica uma observação pra marca. Talvez, colocar mais informações nesse rótulo, dar dicas de quais botânicos tem ali dentro do gin, e quais outros produtos que estão sendo utilizados ali na produção do gin, pode ajudar o bartender que vai manusear, vai manipular esse produto, que saiba utilizar de uma forma melhor. Beleza. O que mais que a gente tem aqui, que a gente pode ver, é que essa garrafa tem rolha. Legal. E é uma rolha que não é daquele material mais clássico de rolha, né? Aquele material, acho que é cortiça, o que chama? Cortiça, o que chama? Vou deixar até uma foto aqui desse tipo de rolha pra vocês verem. Esse tipo de rolha, ele tem um porém, em que algumas vezes, em algumas condições de ambiente, essa rolha pode mofar e alterar ali, tanto a qualidade do produto, quanto o sabor mesmo dele e tudo mais. Então, esse tipo de rolha aqui é mais segura. Beleza. Então, vimos a embalagem, vamos pra próxima etapa, que é a aparência do líquido. E na aparência do líquido, a gente já pode fazer uma observação, antes de tirar o produto da garrafa, é pegar aqui a garrafa de gin, dar uma leve chacoalhada nela, e dar uma olhada nisso aqui, ó. Formação de bolhas. Vocês estão conseguindo ver aí? Espero que sim. Deixa eu virar de assim. Um sinal positivo de um gin, da qualidade de um gin, é você observar, quando você chacoalha aqui, ele forma isso que a gente chama de rosário, que são essas bolhas que se formam aqui na superfície do líquido. E um ponto positivo, né? Um sinal positivo é você observar se essas bolhas estão sumindo rapidamente. Elas rapidinho vão desaparecendo e estourando, isso significa maior qualidade na destilação, beleza? Isso é bem importante. E outra coisa ainda mais importante do que as bolhas, que indicam essa qualidade na destilação, o equilíbrio na oleosidade do produto, é você olhar partículas lá dentro. Isso é indispensável pra qualquer produto que você for comprar. Se tiver partícula dentro ali do líquido, significa problemas na produção, problemas na destilação, e significa que impurezas podem ter entrado aí no teu produto, no teu gin, tá? Aqui tá tudo ok, não temos impurezas dentro do líquido. Então vamos começar a tirar isso aqui da garrafa, tá? Pegando aqui a minha taça de prova, você pode utilizar um outro copo, caso você não tenha uma taça pra fazer essa degustação, mas eu te aconselho que você escolha uma taça, se possível, que tenha o bulbo mais largo e a borda mais fina. Isso é perfeito pra você poder colocar a bebida aqui até a área mais larga e poder os aromas da bebida subirem, afunilarem aqui na boca e você possa sentir esses aromas mais concentrados aqui em cima e conseguir compreender melhor o produto, tá bom? Então, vamos lá. Minha taça tá ali. Abri meu produto, vou colocar aqui. Beleza. A gente coloca uma dose que seja considerável aí, que chegue até essa área mais aberta aqui da sua taça. E vamos lá. O que a gente já pode começar a observar aqui é o seguinte. Sempre que eu ponho na taça, eu já vou olhar de novo as impurezas e partículas lá dentro. Tá tudo ok, não temos impurezas. Esse jean tá seguro pra ser consumido. Agora, próxima etapa, a gente vai pegar a nossa taça, tombar ela e ir girando ela aqui, ó. Pra poder aparecer, espero que esteja dando pra vocês enxergarem direitinho aí, ó. Então, eu quero que fique aparente essas gotículas aqui e esses rastros que elas fazem quando elas estão escorrendo pela parede do copo. O que é importante você observar nessas gotículas e nesses rastros? Que a gente chama de lágrimas e de pernas, certo? As lágrimas, que são as gotículas, elas têm que ter um tamanho médio, eu diria de médio pra pequeno, e que essas gotículas, elas estejam descendo, escorrendo na parede do vidro lentamente, tá? Numa velocidade lenta. Não pode ser lenta demais, não pode ser parada ali, estática, não pode ser rápida demais. Tem que ser descendo numa velocidade lenta. Isso vai significar que a oleosidade da bebida tá equilibrada, tá num ponto perfeito pra ser consumido. Essa oleosidade, ela interfere diretamente na permanência desse sabor na sua boca, quando você joga lá, quando o tempo ela permanece, a facilidade de compreender os sabores, a concentração de sabor, tudo isso é influenciado pela oleosidade da bebida. Então é interessante que as lágrimas estejam exatamente assim, ó, descendo lentamente, descendo devagarinho, escorrendo ali. Enquanto as pernas, que são esses rastros que a lágrima faz, é importante que ele seja estreito e longo, tá? Isso vai significar que a oleosidade tá bem ok. Eu espero que isso dê pra vocês verem aí. Se não der pra vocês verem, tudo bem. Eu ponho na edição depois. Essas pernas, né, elas precisam ser estreitas e longas pra mostrar que esse gin tem uma oleosidade correta, que ele tá escorrendo sem simplesmente se desprender e cair a gota. Boa oleosidade. Boas lágrimas, pernas, legal. Já temos aqui um bom visual desse produto. Próxima etapa agora é a parte aromática. E é interessante, antes de você fazer essa prova, você saber, se certificar de que o teu ambiente não tem aromas que possam contaminar o aroma do teu produto. Então, cheiro de comida sendo preparada, cheiro de perfume da pessoa que tá perto de você, tudo isso vai contaminar o teu julgamento, vai contaminar a tua análise. Então, um ambiente bem neutro, a bebida em temperatura ambiente, porque a temperatura baixa também, vai mascarar aromas e tudo mais. Aí a gente vai fazer o seguinte, pegar aqui a nossa taça, levar ela até o nosso nariz, não tão perto, na primeira fungada, né? Primeira vez a gente vai chegar aqui, sentir levemente, suavemente, sem puxar muito forte o aroma, porque esse primeiro aroma de álcool que tá aqui, ele pode anestesiar suas vias aéreas se você puxar com muita força. Então, puxa de leve, você vai sentir mais gosto de, aliás, aroma de álcool na primeira vez que você sente o aroma, o seu nariz ainda não tá acostumado, suas vias aéreas não estão acostumadas. Na segunda vez, você vai sentir a maior parte das características desse produto, tá? Vai ser nessa segunda vez que você vai cheirar. Então, agora é com bastante atenção. Puxa esse ar de forma uniforme e longa, pra você ter mais tempo de sentir esses aromas, e procure algum aroma que seja familiar pra você, alguma coisa que, algum aroma que você conheça. E faça isso sempre o mais honestamente possível, mais sinceramente possível. Não minta pra você mesmo, não finge que tá encontrando aromas, procure aromas familiares, tá bom? Então, vamos lá. Legal, e agora eu vou uma terceira vez, que é pra eu me certificar dos aromas que eu senti na segunda. Legal. Eu senti aqui aromas botânicos bem suaves. A gente não tem nota botânica muito aparente. Eu senti um aroma doce, que talvez seja, talvez erva doce, talvez algo do tipo, um aroma mais adocicado. Talvez tenhamos aqui baunilha, talvez erva doce, algum botânico desse tipo. Mas, o que tá mais predominante aqui, com certeza, é o cítrico. Com certeza, é óleo de casca de limão. Ele sobressai bastante, mas, uma coisa legal, é que ele não tira os outros aromas. Os outros aromas ficaram simples, ficaram rasos, mas, o do cítrico aqui, ficou bem presente, e lógico, o aroma do zimbro. Uma coisa interessante, sobre o aroma do zimbro, é que marcas, que utilizam um álcool de cereais, de menor qualidade, geralmente, tem um aroma muito forte, de álcool e de zimbro. Porque o álcool, quando tem péssima qualidade, ele cheira muito mal, e essas marcas, costumam colocar muito zimbro, para poder disfarçar esse aroma. Aqui, os aromas, eles estão bem suaves, estão bem ok, bem agradáveis, na verdade. Não tem nada sobressaindo demais, nada que incomode, o teu aroma. Então, tudo ok, bem legal esse zim aqui, gostei do aromático dele. Apesar de ser, um aromático simples, deixar isso bem claro, não tem nuances, profundas e complexas, de aroma aqui. Mas, é aquele negócio, se for fazer, simples, faz direito, né? E aí, o que aconteceu aqui? Temos aqui, uma receita, que me parece, bem simples, no aroma, mas, que ela é muito bem feita. Legal, já fizemos a parte do aroma, que foi nossa terceira etapa, vamos agora para a quarta etapa, e última, que é do sabor. E agora, a gente vai provar, finalmente, a nossa bebida. Tá? É interessante a gente colocar uma quantidade razoável na nossa boca, e possa, dançar, jogar essa bebida, para todas as áreas da nossa boca. Certas áreas, né, do interior da nossa boca, tem mais sensibilidade, palativa, do que outras áreas. Então, é interessante você sentir em todas as áreas, isso vai facilitar de você ter um julgamento mais honesto. Uma coisa que, a gente repara logo de cara, quando prova o sabor desse gin, é que, não só no aroma, mas no sabor também, esse toque cítrico, fica o mais aparente de todos os outros sabores. A gente consegue sentir o sabor, do zimbro, né, como ele está super presente ali, só que o zimbro, ele não está aqui fazendo o papel de mascarar, o sabor de álcool ruim. Eu acho, até o momento aqui, o ponto mais positivo, desse gin aqui, é a qualidade do álcool base, que ele tem. Ele tem uma base de álcool de cereais, de muito boa qualidade. Isso faz com que a percepção de álcool fique menor, que você consiga degustar o produto, sem tanta agressividade no teu paladar, sem tanto gosto, incômodo de álcool. Fora que isso também influencia na qualidade do aroma, na presença aqui botânica. Então, a gente tem as cascas de limão siciliano, e os outros botânicos, uma camada abaixo, bem mais simples. Vou fazer uma segunda prova agora, e procurar sabores um pouco mais profundos. Vamos lá. Eu consigo sentir sabores mais puxados para aquele gosto de mato, para aquele cheirinho de mato, sabe? Então, talvez tenha utilizado aqui alguma erva, como hortelã, talvez manjericão, talvez alecrim, que está bem interessante aqui no aroma, no sabor, só que tudo muito suave, certo? Então, se você está buscando um gin que é porrada no aroma, que é porrada no paladar, talvez não seja a sua escolha. A sua escolha, esse gin aqui, ele é perfeito para aquela pessoa que gosta de um gin, que ele vai bater mais suave no paladar. Isso aqui está me lembrando muito a marca gringa, marca premium, gringa, que a gente costuma consumir, pagar caro aí. É isso que está me lembrando esse sabor, esse aroma. Porque o que mais influencia na qualidade de um gin, é o álcool dele, o álcool base, o álcool de cereais. E aqui a gente tem um álcool, ó, muito legal. Uma coisa importante nessa etapa aqui, que também foi importante na etapa passada, é você buscar sabores conhecidos, sabores familiares, coisas que você já sentiu antes, e que você está encontrando aqui agora. Procure perceber, na hora que você joga o líquido na boca, se essa bebida parece ser mais oleosa, ou mais fina. Se ela passa, se ela impregna os sabores na tua língua, no interior da tua boca. Se o retrogosto vem, depois que você engole, você fica sentindo aquele gosto, proveniente dos aromas, subindo nas suas vias aéreas. Repara tudo isso daí. Eu estou sentindo que o Torquay, ele é um gin, que é focado em suavidade. Ele vem aqui, ele traz a personalidade dos gins, nos botânicos, mas ele é suave. O retrogosto dele é curto, ele tem uma oleosidade média, o que eu achei bem interessante. Então é um ótimo gin, padrão, para você ter na tua prateleira. aí no teu barzinho em casa, um ótimo gin. Vamos para a próxima etapa agora, que é muito importante também, e não é nenhuma das etapas de degustação e observação da bebida, mas eu quero preparar um drinkzinho aqui para você, já pensando nas características desse gin, e te dando uma dica de como consumi-lo. Vamos nessa? Bom, para mim, o gin Torquay é sobre fazer simples, mas fazer bem feito, fazer direito. Então, eu tenho um drink aqui perfeito para você degustar esse gin, que é o gin Fizz. Você vai adorar essa receita, é super simples, e ótimo para degustar esse tipo de gin aqui, o London Dry, é clássico, padrão. Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, vamos adicionar aqui, gostoso esse barulho de rolha, né? Vamos adicionar aqui, 40 a 50 ml do gin. Se você está utilizando o gin Torquay, pode utilizar 50 ml tranquilo aí, porque não vai ter uma presença alcoólica incômoda, tá? Prejudicando a tua experiência. E... O gin está lá dentro, a gente vai pegar aqui, suco de limão siciliano, espremidinho na hora aqui, e vou adicionar 20 ml. E agora, isso aqui é xarope de açúcar, e vou adicionar 15 ml. Show! A gente pode já vir aqui com umas rodelinhas de limão siciliano, colocar para dentro do copo, dessa forma aqui. E agora, completar o nosso copo aí, com água com gás. Vamos lá! Sempre jogando de levinho aqui, bem perto, bem em cima do gelo. Vamos dar uma leve mexidinha aqui, para trazer o açúcar, que está lá no fundo do copo, aqui para o alto. Maravilha! A gente pode agora, dar uma ajeitadinha aqui, nesses limões, e está perfeito! Está pronto o seu gin Fizz. Um drink ótimo, super básico, simples para você degustar com o teu gin, principalmente se for um gin turquai. Delicinha demais! Super refrescante, para dias de calor. Perfeito, e é isso! Espero que você tenha gostado, se tiver algum outro produto, que você gostaria que eu analisasse, que eu trouxesse aqui, uma análise um pouco mais aprofundada, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber, qual a demanda de vocês, o que vocês estão esperando. Não se esquece também, de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, e assim você pode comprar meus conteúdos, lá sobre coquetelaria, sobre minha vida pessoal, e tudo mais. E caso você queira se tornar um bartender, aprender comigo, estudar comigo, no meu curso de bartender, tem link aqui na descrição, para você dar uma olhadinha aí, nas próximas datas disponíveis, e tudo mais. No mais, vai ser um prazer te ter aqui, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!